Vamos lá, editorial. A gente está acompanhando as denúncias não são de hoje, são da época, 2020, 2021, 2022. O Estado brasileiro, no governo Temer, golpista contra Dilma Rousseff, traidor, um de origem árabe, que seria o sionismo, comprou, pelo menos o Estado comprou, três sistemas de espionagem. Agora está faltando o escândalo do sistema First Mile, que estava dentro da ABIN, a ABIN comandada pelo delegado e deputado federal Alexandre Ramage, mais um policial federal de carreira que se iludiu com o bolsonarismo. Qual é o problema? O problema é que agora nós estamos vendo a vigilância sobre supostos inimigos do bolsonarismo. Mas essa própria vigilância poderia se transformar em perseguição política e, para além do assassinato de reputações, poderia ser crime político mesmo. Ou seja, a violência que já se exerce no campo, a violência social brasileira, que não é pequena, é bastante grande, chegar a todos os níveis da política. Não quer dizer que é para defender, que vamos isolar a política e a sociedade que se exploda, não é nada disso. Mas é muito perigoso saber que tem servidores de carreira do Estado brasileiro, da área de inteligência policial, de inteligência militar, da inteligência de Estado, que ainda está disposto, esses conjuntos de pessoas ainda estão dispostas a perseguir opositores políticos. Por outro lado, eu encerro com isso, é mais preocupante ainda entender qual é o desenho da coisa. O desenho é assim. A esquerda foi para o centro, a direita foi para a esterma direita. A conta não fecha. Então, se eu não tiver o mínimo de precaução por parte do governo atual, governo federal, o mínimo de precaução, o vazamento que teve no TSI, o vazamento que teve na BIM, esse navio pode entrar água por todos os buracos. Eu insisto. Quando a Lava Jato começou, não havia... Quando começou a Iberia da Lava Jato, não havia um golpe de Estado na América Latina no século XXI, depois de 2002. Dez países latino-americanos eram governo centro-esquerda. O Brasil caminhava para ser a sexta economia do mundo. A popularidade do presidente Lula passava em 70%. A de Dilma chegou a bater 82%. Não dá para saber se é o inimigo de jeito de correr.